Amada Igreja, a paz do Senhor Jesus. Antes de nós iniciarmos a peça, eu queria fazer alguns relatos da palavra do Senhor que se encontra em 1 João capítulo 5, verso 12, que diz Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho de Deus, não tem a vida. E nós estamos, amados, neste lugar, para poder dizer a você, amigo, você, vizinho você que é uma pessoa muito especial nesta noite que você precisa ter a vida em sua própria vida. E essa vida é Jesus. Quando nós vamos para a palavra de Deus, lá no Evangelho de João capítulo 3 do versículo de 1 a 4, nos mostra um diálogo onde Jesus estava conversando com Nicodemus. Nicodemus falou para Jesus assim, Rabi, bem que sabemos que és mestre vindo de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu para Nicodemus dizendo Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemus respondendo a Jesus falou, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eita glória! Amado, esse diálogo nos mostra uma passagem sobre regeneração para o homem entrar no céu ele precisa receber uma nova vida aonde as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo no Senhor A peça que nós vamos apresentar traz uma mensagem o colecionador de almas Satanás, amado coleciona almas de homens e mulheres que não tem Jesus como Salvador e Senhor de sua vida Nós vamos mostrar através da peça que Satanás é um grande colecionador Você tem a oportunidade nessa noite de conhecer Deus que te dá vida e vida eterna Tu tens o poder de escolha para escolher entre a vida e a morte entre a bênção e a maldição a escolha, Amar, é Tua Queremos nessa oportunidade convidar os vizinhos que você possa sair um pouco da sua casa que você possa assistir essa peça, amado que não é para a igreja Essa peça é para você, amado Que você tire 10 minutinhos agora para assistir essa encenação Porque uma coisa eu sei Deus vai continuar falando com você do mesmo jeito como Ele está falando desde o início do culto Que o Senhor te abençoe e te guarde Amém 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 Esses olhos que estão grandes aqui nessa bandeira preta ela tem um simbolismo Esses olhos significam, amado O olho do diabo Vê bem Que pensa que o diabo é cego está enganado Satanás com seu olho diabólico Ele está de olho nas tuas atitudes nas tuas ações Nós temos aprendido na palavra que aquilo que você fala aquilo que você faz revela quem você é Satanás está de olho em tudo o que você faz E por que essa lágrima, irmão Márcia? Eita glória É a melhor parte Satanás está de olho nas atitudes da igreja E ele chora Sabe por que, amado? Porque nós somos um povo diferente Nós não compatuamos com o pecado Aleluia Deixe ele chorar à vontade O que importa é que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado Aleluia O que importa O mundo espiritual, desde o princípio, há uma batalha entre Deus e o diabo, por almas, no inferno, está sendo de almas de jovens, adultos e velhos, só falta uma alma, a sua. A CIDADE NO BRASIL 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 Não a gente vai parar, destino um monte de dinheiro Você quer falar, mas de verdade se arrebenta Deixe de lado seu modo de viver errado Você para sempre escravo, você está sendo de amor Tudo na mão, não arrependimento, para que não se duvida Você não seja jogado em um lugar de tormento Receita o amor de Cristo, sangue limpo, sangue pulo Mas seja rápido, irmão, agilhece Você escolhe a que caminho quer seguir De Deus ou do diabo, a decisão é tua Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho a Cristo todo dia Já morri para a minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Eu nasci para te chamar de Deus Eu nasci para te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor Desde o ventre da minha mãe Eu sou o povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo, obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia vem as tentações Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri para a minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus E eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri para a minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Eu nasci para te chamar de Pai Eu nasci para te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor Desde o ventre da minha mãe Eu sou o povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo, obediente Mas todo dia o pecado vem E me chama Todo dia vem as tentações E me chama Todo dia as propostas vêm E me chama Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri para a minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri para a minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri para a minha vida E agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho ser amigo de Deus Mas eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri para a minha vida E agora eu vivo a vida de Deus E agora eu vivo a vida de Deus E agora eu vivo a vida de Deus E agora eu vivo a vida de Deus